Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês no livro de Jó, o capítulo 42, verso 3. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Esse mesmo conceito está aqui no livro de Jó, no capítulo 38, verso 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras tem conhecimento? Amém. Meus irmãos, é oportuna a observação de Jó. Ele diz, ele assume para si aquilo que já vinha sendo praticado pelos seus amigos. Falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Mas eu me atenho à pergunta, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Meus irmãos, há um perigo de nossa teologia, ela esconder Deus. Como assim? Nós podemos apresentar uma teologia tão distante da revelação bíblica, ou querendo ultrapassá-la, e justamente querer ultrapassar a revelação, já é um distanciamento da teologia, ou um distanciamento da revelação bíblica, já que a revelação bíblica nos diz para nos atermos às coisas que Deus revelou, que é para nós e para os nossos filhos, e para que as compramos. Quando nós tentamos ir além, explicar o que não é explicado, tirar conclusões sem amparo bíblico, nós estamos ofuscando a Deus. Nós estamos dizendo coisas que, longe de aproximar as pessoas de Deus, afastam de Deus. Ainda que, em nossa aplicação, possamos seguir um caminho supostamente do amor, da tolerância, do perdão, mas se aquilo não for bíblico, mais cedo ou mais tarde, as pessoas terão uma visão mais clara das escrituras, se Deus assim se dignar em fazê-lo, elas perceberão o quão distante estavam. Ou outros poderão continuar a vida inteira sendo guiados, ou guiadas, essas pessoas, por uma teologia que não é bíblica, não parte das escrituras. E essas pessoas irão conhecer, supostamente, ao Deus das escrituras, mas é um Deus totalmente metamorfoseada ao nosso gosto, ao nosso interesse, e muitas vezes pela nossa própria vaidade de não saber nos calar, quando é o caso, e nos ater ao que Deus revelou. A teologia visa tornar a escritura, em suas múltiplas relações, mais acessível, buscando a direção do Espírito Santo. Não é que a escritura seja obscura, obviamente, mas a teologia visa relacionar os textos bíblicos e mostrar que, dentro de sua organicidade, a palavra de Deus é clara, ela é verdadeira, ela é compreensível e, por isso, ela é útil para nos instruir, para nos corrigir e para nos educar na justiça. Portanto, quando aplicarmos as escrituras, nos atenhamos ao que Deus nos ensinou, nos atenhamos àquilo que Deus revelou, para que não falemos, de forma quase obscena, de algo maravilhoso, para que não falemos, de forma corriqueira, de algo que ultrapassa a nossa compreensão e é algo majestoso que Deus reservou para si mesmo, porque a prova a ele não nos dá conhecimento. tenhamos humildade, simplicidade, submetamos à nossa inteligência à palavra de Deus e, assim, nós, de fato, seremos sábios pela graça, conforme as escrituras nos ensinam. Que Deus nos abençoe, que nos dê clareza quanto a isso e nos dê discernimento. Amém.